We got homie on this shit Chacaré que dorme, vira polo Larga tu que blecha, vira pó Arrasbe, sobe, passa e dá pro chefe Joga shot em troca de laló E o pole pega na rua de bode O forte faz iluminação E os bode tudo cortando de giro E a sua joga bunda na frente do Megatron E a sua gigante, yeah Trombei logo, logo que ficou de ideinha Lá no insta da cunhada